Procurando um serviço bonito, uma boca saudável, uma odontomais, profissionais qualificados, prontos para oferecer o que há de mais moderno na odontologia, limpezas, restaurações, prótegos, tratamentos de canal, extração, implanta e leitos de contato dentais, atende o convênio e particular, rua Conselheiro Santana, 111, bairro Pilar, ligue 3552 3763. Itatiaia, por sempre, oferecimento, aproveite os favoritos com o frio e leve os produtos mais desejados com descontos surpreendentes. 5 horas em Belo Horizonte, tarde de sol, na capital mineira, 22 graus, na Itatiaia, umidade relativa do ar, 55%. 2 horas em Belo Horizonte, tarde de sol, na capital mineira, 12�, na capital mineiro, 121, bairro Pilar, 303. 7 horas em Belo Horizonte,ной E. 1 horas em Belo Horizonte... 2 horas em Belo Horizonte...